Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje, São João capítulo 10, verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa declaração de Jesus é feita num contexto onde ele se apresenta como a porta das ovelhas. Uma porta que se abre para que o pastor das ovelhas entre e cuide delas. E uma porta que se fecha para o ladrão que apenas quer roubar, matar as ovelhas que estão dentro do aprisco em segurança. É muito linda essa declaração de Jesus. Porque ele se coloca como aquele que não apenas quer preservar a vida de suas ovelhas, mas também quer que elas vivam sua vida com abundância. Você sabe que vida é essa que Jesus veio oferecer? A palavra grega usada para vida aqui é zoé, que significa uma vida completa e absoluta. Uma vida que vai além dos poucos anos que vivemos aqui neste mundo. É a mesma vida que Deus deu a Adão e Eva quando eles foram criados, mas que eles perderam quando pecaram. Essa é a vida eterna. Uma vida que inclui abundância de saúde física, intelectual e espiritual. Porém, enquanto não recebemos essa graça de Deus por ocasião da volta de Jesus, quando todas as coisas serão restauradas, ele quer que mesmo em meio às lutas e dificuldades que enfrentamos hoje, tenhamos motivação para viver. E que pela sua graça e misericórdia, cada dia nós vivamos com a expectativa da eternidade em nosso coração. E essa perspectiva muda completamente o foco dos nossos pensamentos e ações. Por outro lado, enquanto ele quer nos dar vida, o ladrão quer apenas roubar, matar e destruir. Você sabe quem é esse ladrão? Poderíamos classificá-lo como todas as coisas que Satanás usa para destruir nas pessoas a sua vontade de viver e que muitas vezes pode levá-las a tirar a sua própria vida. É triste olharmos para as estatísticas e vermos que a cada 40 segundos, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa comete suicídio no mundo. A grande questão é a seguinte, se Deus quer que tenhamos vida, o que posso fazer se percebo que estou perdendo a vontade de viver? Para responder essa pergunta, eu quero convidar a psicóloga Casey do nosso programa Chá e Terapia para que nos ajude com algumas dicas que podem ser muito úteis nesse assunto. Casey, diga para a gente o que podemos fazer ou como podemos ajudar as pessoas que por algum momento na sua vida perdem essa vontade de viver. Olá, que bom que você está assistindo esse vídeo. Como falado, eu quero te dar algumas dicas. A primeira dica é muito falada, mas eu não posso deixar de te lembrar. Fale sobre aquilo que você está sentindo com pessoas da sua confiança e com pessoas que você sabe que acolherão e não julgarão a sua dor. A segunda dica é não invalide a sua dor. Ela não é pequena e o seu sentimento não é sem sentido. Aquilo que você sente ou pensa importa sim. A terceira dica é um pedido. Por favor, não tenha vergonha do que você sente ou pensa. Eu sei que realmente não é confortável sentir tristeza, angústia, medo. Nós não fomos criados para sentir as dores emocionais. Admitir que não está legal e pedir ajuda é o passo mais importante que você dará. Para a quarta e última dica, eu quero citar uma mestre nesse assunto, Karina Fukumitsu. E ela diz assim, se tem vida, tem jeito. Eu sei que nem sempre é como queremos, mas eu sei que se você permitir, é possível lutar e é possível passar por essa dor que você está enfrentando. Eu te peço, procure ajuda. E para quem está perto de alguma pessoa que está passando por um momento delicado como este, por favor, acolha, respeite e não julgue. A sua atitude pode salvar uma vida. Pastor Brenho, eu volto a palavra para você. Obrigado, Casey, por essas dicas tão importantes. E eu quero nesse momento orar por você. Quem sabe você esteja passando por uma situação em que a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos estejam abalados. Mas acredite, Jesus quer lhe dar vida e vida em abundância. Se você aceita essa vida que Jesus quer lhe oferecer, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor quer a vida. o Senhor quer nos dar essa vida abundante. É claro que nesse mundo enfrentamos problemas, dificuldades, mas que nenhum problema, Pai, nenhuma dificuldade, nenhuma crise emocional tire do nosso coração o desejo de continuarmos vivendo até que um dia o Senhor nos restaure por completo e a gente receba essa vida plena, essa vida completamente equilibrada, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Que a gente esteja muito em breve, Pai, no Teu lar eterno, vivendo essa abundância de vida. Por isso, Senhor, eu quero colocar todas as pessoas nas Tuas mãos e pedir sobre elas a Tua bênção, hoje e sempre. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero deixar um recado especial para você. Um convite para você assistir aí em nosso canal o Chá e Terapia, que é apresentado pela nossa psicóloga Casey. Todas as quintas-feiras você tem ali um conteúdo importante que fala sobre emoções, sobre mentes, sobre sentimentos. E isso pode ajudar muito você a manter o equilíbrio que nós tanto precisamos para vivermos uma vida plena aqui nessa Terra. Então fica aí um convite para você. Se você quer assistir Chá e Terapia, clique aí nesse card que aparece acima para você. Você vai ter aí toda a playlist de todos os programas já gravados e você pode compartilhar também com seus amigos. Vai ser muito bom você compartilhar conosco desse momento. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.